O 15º Prêmio Lolo Terra de MPB foi recheado de talentos. É claro que o calor humano dos festivais presenciais fez muita falta, muita saudade. Mas a energia transmitida nesse festival online foi de arrepiar. Eu convido você a acompanhar só um resuminho de alguns takes dos músicos que participaram do festival. E claro, o link está na descrição. Não perca. Assista na íntegra na página do Lolo Terra. Iniciamos com muito orgulho uma edição mais que especial em todos os sentidos. Momentos difíceis vividos, no qual diariamente reaprendemos o novo, aonde a empatia e a solidariedade passam a fazer parte efetiva do nosso dia a dia. A nossa solidariedade a todas as vítimas acometidas por essa pandemia. A chuva já não cai, com a mesma graça em nosso ar. Atravessa as estações, paciente vem. O mundo do corte tão profundo, um aluno queimou. São rainhas boas, solteiras. Todo o jovem um pluginho Pode o dia ter ousado Na cor dela Parará, 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 bebele, parará, parará Que isso faz não, não faz não morrer de amor Não há fronteiras nesse mundo, é tudo imaginação Das flores, dos amores, de se jogar O seu jeito me cativou, me mostrou que é o amor É vapor e irá água deslizando na mão Vai passar, tá reclamando, vai passar, tá passando quando eu fiz Fiz um carinho em minhas muitas No relógio desse tempo, lentamente, cai a ver A possibilidade de voar, sair de mim e... Entre traços, pinceladas, vai pintando um aquarela Já foi! Lusa, toque forte, não se importe, deixa amanhecer Se a donzela na janela não aparecer Se a eterna namorada já não mais me ouve Desde que esse canto desencante no meu peito em dor Deixa o bingo de saudade do primeiro amor Cair em dor de melodia só pra eu sentir Lá, lá, iá, lá, iá, lá... Yala, yala, yala Musa!